Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi, onde participa da quarta cúpula dos BRICS, que reúne os líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este ano o encontro terá como principal pauta a análise da crise mundial e seu impacto no comércio. Durante a visita, o Brasil também assinará acordos bilaterais com a Índia. Entre os acordos está o que inclui a Índia como mais um parceiro do Brasil no programa Ciências Sem Fronteiras. Durante a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia, serão assinados acordos em várias áreas, como meio ambiente, cultura, igualdade de gênero, relações consulares, tecnologia e inovação. É nessa visita que também vai ser fechada uma parceria para a implementação do programa Ciências Sem Fronteiras, que financia bolsas para estudantes brasileiros em instituições estrangeiras de ensino superior. O programa Ciências Sem Fronteiras é prioritário para o governo brasileiro e a parceria com a Índia é considerada estratégica. Até o momento nós já temos várias parcerias com países desenvolvidos. No caso da Índia é muito interessante porque é a primeira vez que nós estaremos implementando este programa com um país também em desenvolvimento, como o Brasil, e um país membro do BRICS. E nós já aprofundamos bastante a discussão com as autoridades indianas sobre esse assunto. Nós já identificamos várias instituições na Índia, tanto em Nova Delhi quanto em Bangalore, que é um polo tecnológico, e em Mumbai. Identificamos as instituições e devemos então agora assinar esse acordo para a implementação do Ciências Sem Fronteiras. E em entrevista no Itamaraty, a embaixadora Maria de Leuza Fontenelle Reis disse que em 2015, as transações comerciais entre os dois países devem alcançar a marca de 15 milhões de dólares. Ele discutiu com as autoridades indianas a possibilidade de celebração de um acordo de cooperação técnico-militar. Já apresentamos um projeto ao lado indiano e ao amparo desse acordo nós deveremos também trocar informações sobre temas de comum interesse na área técnico-militar e de defesa. Você lembrou muito bem que Índia e Brasil ambos têm projetos de modernização das suas frotas de caças, assim como projetos também de desenvolvimento de submarinos à propulsão nuclear. Essas são duas áreas de interesse para os dois países e ao amparo desse acordo esses temas poderão ser discutidos. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.